Palma na mão, Jai! Jai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Olha você me ligando e passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Aí o cara vem Você fez de um jeito gostoso Teu cheiro ficou no meu corpinho a boca O teu gosto, o gosto do mel O cheiro da rosa, ai, ai, ai Oh, 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 oh Tuas mãos tocando o meu corpo inteiro Teus dedos adentrando o meu cabelo, ai, ai, ai Ai, 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 ai Joga pra cima, moçada Ai, ai, ai Pensei que você fosse embora Jó! Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Quando o mel é bom, a abelha sempre volta O que que é isso menino? O que que é isso menino? Você veio do céu O nosso romance vai além de um quarto de Matel Eu tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel... Joga em cima e diz o que é o que? O que? A abelha sempre volta Joga pra cima, palma da mão Hey, hey, let's go, general, let's go, general Oh, 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 oh Você! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso Teu cheiro ficou no meu corpo e minha boca O teu gosto, o gosto do mel O cheiro da rosa, ai, ai, ai Oh, oh, oh Tuas mãos tocando o meu corpo inteiro Teus dedos adentrando o meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga pra cima, palma da mão Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom, a beira sempre volta É que é isso, menino Você veio do céu O nosso romance vai além O nosso romance vai além E o quarto de motel Eu tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta A abelha sempre volta A abelha sempre volta A abelha sempre volta